O que se chamam? Meu nome é Érica E Nídia E estão a gostar de estar aqui hoje? Sim, está ótimo, a música é fabulosa E gostei muito do pessoal, é muito bem educado e amável É a primeira vez que têm vindo às festas de Duas Caras Promotion? Sim, sim, é a primeira vez, mas gostamos de ver É a segunda vez para mim E voltarão à casa? Sempre, sempre Tem alguma mensagem especial para mandar para o Beto e Delvec têm de produzir estas festas? Continuo Só tenho a agradecer, tenho gostado imenso E gostei muito de dançar as músicas que eles têm hoje Querem mandar uma mensagem especial para alguém, amigos, namorados Mamã, papá Love you, bye